Quer se tornar um atirador de pressão acima da média? Então você está no lugar certo! Ao se tornar membro apoiador desse canal, você terá acesso exclusivo a conteúdos que permitirão transformar sua habilidade no tiro de pressão esportivo. Imagine aprender técnicas avançadas com vídeos exclusivos de treinamentos práticos e receber dicas que vão aprimorar sua precisão e consistência no tiro de pressão. Não perca a oportunidade de fazer parte de uma comunidade dedicada ao aperfeiçoamento contínuo. Junte-se a nós e leve sua paixão pelo tiro de pressão esportivo para o próximo nível. Torne-se membro agora e descubra como alcançar seus objetivos como atirador. Prepare-se para acertar o alvo com precisão e confiança. O caminho para se destacar no tiro esportivo começa aqui.